A biblioteca Mário de Andrade recebeu o renomado escritor português Walter Ugumain para o lançamento de uma nova edição de três livros seus. O evento contou com uma conversa inicial entre o autor e a jornalista Adriana Couto, seguido de uma sessão de autógrafos. A Mário há três meses vem aumentando a oferta de encontros e eventos com autores, autores e livros. Então trazer o Walter nesse momento para a gente é muito especial porque também nos ajuda a divulgar também o que a gente já vem fazendo. Olha, eu acho uma oportunidade incrível ele estar aqui no Brasil, a gente poder aproveitar esse carisma dele, esse talento de literatura. Isso é muito bom. Parece que se justifica ser aqui o Mário de Andrade porque aqui é o polo. É uma questão de você abrir mesmo a possibilidade de novos leitores e outras pessoas virem para assistir um escritor renomado assim. A biblioteca é pública, é um espaço para as pessoas terem contato, conhecer o trabalho dele, quem já conhece, vir prestigiar, saber a leitura. A leitura tem que ser divulgada e tem que estar em um lugar público mesmo. Eu acho uma iniciativa muito legal, até pela localização, é uma área mais central. Eu acredito que isso podia acontecer com mais frequência, outros autores, autores brasileiros. Mas também há quem discorde da escolha do local. As livrarias estão se acabando, isso é uma lástima, a gente tem que aprender a consumir cultura, a gente tem que comprar livros. A biblioteca aqui é um lugar sagrado, isso aqui sempre vai estar aqui. As livrarias provavelmente depois de algum tempo vão acabar desaparecendo. O evento contou com centenas de fãs e as filas tomaram conta do local. Está bem lotado, eu não esperava que fosse ter tanta gente assim aqui não. Espero que corresponda a expectativa que a gente tem, afinal de contas, Walter Hugo, mãe, eu acho que é por isso tanta gente aqui. É uma alegria muito grande a gente ter um autor com tanta repercussão, num país com tão poucos leitores, que precisa de mais leitores. Então a gente fica super feliz de ver tanta gente chegando uma da tarde, vindo de outro estado. Ele para mim é uma inspiração, ele é um talento, ele é, nossa, é uma representação incrível. É Camões hoje, é Saramago. Eu faço qualquer sacrifício para ver o VHM. O gigantismo do país não justifica esta magnificência. Eu acredito que a mestiçagem poderá estar na esteira destes plendores. Não é o facto de ser muito grande, é o facto de ser misturado. O embate com o diverso, a evidência do diverso, potenciando em cada um a sua natureza, aprofundando em cada um a necessidade de criar identidade, o que é caminho para a inteireza, para a sabedoria.